Fique de pé no seu lugar Eu queria que você desse a mão pro seu irmão Eu queria que você levantasse bem alto a mão dele diante do Senhor Porque uma nova paixão Uma nova alegria De ser salvo De ser livre De ser um crente Vai encher o seu coração Eu queria que você desse a mão pro seu irmão Eu queria que você desse a mão pro seu irmão Eu queria que você desse a mão pro seu irmão Eu queria que você desse a mão pro seu irmão Mas você está com a sua vida É diante do altar do Senhor Você está aqui não é diante de um grupo Que se chama diante do trono não Mas antes de você chegar O trono do Senhor Jesus Você está planta dos seus pés E você não vai conseguir pensar em outra coisa Não vai querer mais nada Só Jesus 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 Hoje eu não bebo mais Hoje não me chamam de aloprado mais De doidão, de legal, que curtição Hoje a bebida que eu bebo não se produz nas coisas desta terra Não é feito com vinho que se planta na uva deste chão Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo E cada vez quero beber mais Não me dá dor de cabeça, eu quero mais Não me chamam mais de doido Me chamam de louco, radical, fanático Eu sou apaixonada por Jesus E a minha bebida Eu vim do novo do Espírito Eu vim do Espírito Minha alegria não está mais nas novelas da televisão Eu que era viciada na moda Ando vestida sem preocupação Minhas roupas são presente dos meus irmãos Que cobriram minha nudez E vestiram de alegria E quando olham pra mim Talvez não podem ver As minhas vestes são de injustiça Minhas roupas são de santidade ao Senhor Perguntam pra mim Perguntam pra mim Quem é o seu dentista? Você só fica sorrindo agora Antes eu era tão triste Tão cabisbaixo Vivia sozinho Tão solitário Pensando ninguém liga pra mim Hoje eu tenho uma família Com muitas, muitas, muitas irmãs Com muitas, muitas irmãs Eu sou feliz Eu sou feliz com meu Jesus Ele é o dano do meu coração Ele é o amado da minha alma Só eu sei o que ele fez por mim E eu andava No caminho de perdição Quantos aqui andavam no caminho de perdição? Mais um dia alguém Pegou na minha mão Pega na mão do teu irmão E disse pra mim Pega com a mão dele Vem comigo Vem comigo Vou te mostrar um caminho melhor Vou te mostrar um verdadeiro amigo Vem comigo Vou te ensinar O que é Ter uma vida melhor